Salve, salve pilotos e amigos do Ligaço do canal ProRaceTV, sejam todos muito bem vindos mais uma vez Fala aí rapaziada, vamos dar sequência então ao nosso modo carreira Modo esse, que estamos ainda na primeira etapa e esse é o terceiro vídeo da série, beleza? Então, vamos que vamos aí, um jogador, modo carreira, sem perder muito tempo Pra quem viu o vídeo passado, corremos aí a classificatória Conseguimos se classificar, acho que na primeira ou segunda colocação, acho que na segunda colocação E agora vamos correr nossa bateria a hate aí, né? Que agora o bicho pega, mano, agora tem que ficar até, acho que oitavo ou nono Pra se classificar aí, direto pra My Event, se não, teremos Outra chance aí, a semifinal e repescagem, beleza? Vamos ver, vai carregando Lembrando que o jogo tá no modo realista, tá no mais difícil aí possível Tá, já falei pra mim que nas quatrocentos e cinquenta O bicho pega mesmo Diz que é bem difícil lá no realista Estamos aqui na nossa primeira corrida ainda Tem muito vídeo pra vocês acompanharem aí Daqui a alguns dias E vai ser bem divertido, vamos lá Vamos lá então, hatch um Vamos aí, vamos largar aqui do cantinho mesmo Vamos ver se vamos conseguir uma boa largada Bom Desistir do evento, ajuste da moto, não vou mexer em nada Física ali, normal, distância da corrida curta Dificuldade, tá ali no realista E tá aí os vinte pilotos que vão disputar aí conosco É, tem uns pilotos bons ali, bicho Até o nove, até o nono se classifica Então vamos pra corrida Preciso inverter o botão da macho Acabei esquecendo, tenho que inverter Tô me perdendo um pouco na macho, tá do jeito que vem no jogo Nossa, foi dada a largada, já fecharam ali pelo cantinho ali Nossa, trouxe só uma relada na rabeta ali, já fomos pra fora, hein Então vamos lá O objetivo principal é se classificar aí como A Event Uma corta colocação por enquanto que nos coloca no My Event Uma sequência errada ali, que nos coloca no My Event por enquanto, hein Vamos fazer mais uma colocação Vamos lá, vamos brigando aqui pela segunda colocação Nossa, errei a marcha Sem speed o suficiente pra conseguir um triple Mas vamos lá, rapaziada Vamos lá, aqui tá ficando legal Estamos conseguindo aqui Classificação Vamos brigando aqui pela segunda colocação Conseguimos defender bem ali Lembrando que nossa moto ainda está original, beleza, rapaziada? Não temos nada nela de preparação ainda A gente vai estar personalizando ela ali Com vocês, beleza? Mandei uma corta ali onde não precisava É, não vamos vencer o hatch, mas é o seguinte Estamos aí Se classificando Opa Se tivesse caído ali a gente ia cair certinho, mas não deu certo Vamos lá Última volta Quase deu pra emendar ali o triplo Opa Fizemos uma boa volta, hein? Uma boa volta Nos aproximamos ali Do líder Mas Essa volta veio tarde, né? Acabamos errando aqui Isso aí Estamos conseguindo então A nossa classificação No segundo lugar aí Na hatch Bacana Show de bola No segundo lugar Tranquilo Nos classificamos aí Pro My Event Vamos aguardar Legal, hein? Corridinha bacana O mais legal ainda foi não ter vencido, rapaziada Mostrando o nível de dificuldade do jogo aí Elevado Bem legal mesmo De jogar Chene Nicolete Tananã Neste golinho, rapaziada ali Até o Josh Greco Foi o último classificado Então Já pro My Vamos acompanhar o replay Da largada Não largamos bem Até conseguimos entrar pelo canto ali Só que tivemos alguns contatos E olha onde a gente foi parar, né? Também que a rapaziada se engarrafou por ali Conseguimos um vão E já fomos brigar Lá na frente com a rapaziada Replay bem bacana Ah, já fui querer mandar um scrub ali Já deu tudo errado E daí começamos Já a focar na classificação Beleza? Então vamos lá Sempre vou estar mostrando os replays da largada Um pedacinho pra vocês Que eu acho bem bacana mesmo Certo? Vamos lá então Conseguimos uma segunda colocação Recolhemos os bônus Então fizemos o Roller Shot Já estamos ali no nível 14 Campeonato personalizado Conteúdo desbloqueado Campeonato personalizado Aí desbloqueamos ali Um novo modo do jogo Bem legal Rei da carreira Escolhido Isso aqui eu não entendi muito bem Ainda como que funciona Acho que a gente vai ganhando Esses troféus aqui De acordo a Assim De acordo que a gente vai bater Nesses níveis que vai falando ali Beleza Em breve aí Os campeonatos vão Estar acontecendo Pela ProHash V Pela Liga MVBR Com certeza também Teremos campeonatos ali Pela Liga Amadora Ali Do nosso amigo Fagundes Erro ao carregar Seu perfil Vou tentar novamente Pra ver Se vai Carregando aqui Ganhei 35 mil pontos De prestígio Em 5 voltas De qualquer pista No modo cronometrado Agora deu certo Tem vários troféus Que a gente vai ganhando ali Mas não são tão fáceis De ganhar não Tem que jogar bastante Pra conseguir ganhar Esses troféus aí Bom Eu creio que agora É My Event O bacana seria Se a gente conseguisse Ver o My Event Dá com a 150 Né cara Seria bem divertido Aí Mas eu acho Que não dá Né Mas vamos tá Vai carregando aqui Agora já My Event Agora Vamos ver se mostra Algum resultado Do Hatch 2 Alguma coisa assim Porque quando a gente Classificou direto Pro My Provavelmente A gente não vai ver Nada Da Semi Nem da Repescagem Né Eu acredito Mas vamos lá Rapaz Pediu pra gente Fazer vídeos Mais longos Tentar fazer Uma etapa Por vez Tá galera Uma etapa Por vez Pra mim Tá upando Depois o vídeo Pro canal Se season A win here Is a highlight To any Riders The engines Have fire And the racers Are ready To kick the Bites Into here It's the main event In Southern California É isso aí É isso aí Então vamos para o My Event Que número 46 Lindo a moto Tá aí O Marcos Tô querendo uma ideia Ali com o outro Que beleza né Vamos ver aqui As posições Tá ali a mina da placa Tá ali a mina da placa Pá Dependente da posição Que a gente chegar Beleza Ah já apertei Errada Apertei a macha Errada Velho Beleza Teve um rosco Ali Conseguimos O Josh Hill Também não largou Bem não Um bloquezinho Aqui no mano Aí estamos na segunda Colocação Nossa senhora Acho que é o Eu não sei se é Josh Nelson Não lembro o nome Mas vem já Regaçando Ali velho Uma sequência Ruim Já perdemos Várias posições Em O que eu tava Encavalando Ali Em Macha errada O da Valos Vem que vem Teve por outro Que já caiu Por ali Bob Jensen Justin Hill Justin Hill Na segunda Colocação Lembrando aí Pra segunda Etapa Do campeonato Vamos fazer Galera Nossa moto Personalizada Nossa Digamos assim Vamos melhorar Nossa moto Porque senão A gente tá ferrado Mano Os poucos Vão se pegando Amanha Nossa senhora Macha errada De novo Com isso Queremos aí Pra uma quinta Colocação Jesse Nelson Temos mais uma vez É galera A corrida de estreia Que era pra gente Tá bem Ali pra frente Se não fosse Alguns erros Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Que ainda deu Ali a galera Seu arrastando A gente Mas não caímos Ombra Ombra Ali com Navalos Peguei pela Sexta Colocação Isso aí Vamos conseguir Uma recuperação Duas voltas Restantes Não Não Nossa Não pode Roscar ali Mano Dá balas Como que Vem ali Pra dar No meio Também O couro Tá comendo Rapaziada A corrida É bem Disputada Mas podemos Duas Colocações Ali Vamos lá Vamos lá Que estamos Ainda Na briga Escapadinha Ali Nossa Deu pra ver Que não pode Errar Os caras Chega 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 Chegando Mesmo E é isso aí Galera Não deu Terminamos 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 ali Na sétima Colocação Se eu não me engano Pegado Muito pegado Mas bem divertido Bem divertido Sétima colocação Mano Show de bola Vamos acompanhar Um replay Que não foi Dos melhores Saímos Do lado Fundão Errei O botão Da marcha Aqui Tenho que arrumar Isso Só que Teve Muitas Quedas No começo Com isso A gente Conseguiu Já Rapidamente Avançar Aqui E Conseguir Já Brinar Um pouco Mais Fez com que A gente Caísse Aí Depois Não Conseguir Recuperar Terminamos Aí numa Sétima Colocação Mas Show de bola Vamos ver Qual será A sequência Aqui Tá aí Então tá aí A classificação Da corrida Austin Forkner Não foi Bem Não Viu Não Foi Bem Aí Beleza Vamos Tentar Recuperar Aí Nas Próximas Temos 14 Pontos Apenas A Primeira O Apoio Ali Dos Mano Da Equipe Mas Vamos Lá No Seqüência Agora Vem Os Bônus Créditos E Tudo Mais Não Conseguimos Um Roller Shot Nível 17 Ganhou Mais Uma Gran Prestígio Novo Patrocinador Da 250 GoPro Oakley E Alpin Stars Show De bola Não Batemos Nenhum Dessas Metas Aqui Bacana Rapaziada Então É isso A gente Vai Ficando Por Aqui Nesse Terceiro Vídeo Do Modo Carreira Beleza Tamo Junto Rapaziada Até A próxima Pro Rish V Porque O Seu Treino Começa Aqui